Boa noite, muito obrigado Augusto, muito obrigado Patrícia pela oportunidade de falar deste projeto. Então, eu vou falar como esta ideia chegou na minha cabeça. Em janeiro de 2012, eu fui convidado pela Prefeitura de Itaparique para fazer um espectáculo para o 7 de janeiro. E o espectáculo contou as lutas do povo brasileiro para chegar até a independência. E depois deste espectáculo, eu fiquei com vontade de fazer um outro espectáculo. Então, eu preenchei o formulário do Fundo de Cultura e eu tinha que refletir sobre a justificativa, a justificatriz, para fazer um novo espectáculo no 7 de janeiro. Então, eu iniciei a pesquisar sobre a importância do 7 de janeiro. E lá que eu entendi até que ponto precisei valorizar o 7 de janeiro. E lá também que eu percebi até que ponto o governo do estado da Bahia dá muito pouca importância ao 7 de janeiro. De fato, o 7 de janeiro virou pouco a pouco na festa do município. No passado, foi a festa da ilha toda, antes que fosse dividida em três municípios. Salinas, Veracruz e Itaparique. Então, eu disse lá que nasceu a ideia. Também, eu tinha o pensamento de que precisei valorizar mais o grupo dos caboclos. para chegar a ter um registro de patrimônio imaterial do desfile do 7 de janeiro e do grupo dos guaranis. Então, foi toda a minha proposta, mas o pensamento foi assim. As consequências para Itaparique serão muito boas. Se tem uma verdadeira transferência da sede do governo, uma vez por ano, nós vamos ter no município, uma vez por ano, o governador. Então, significa que ele vai ter uma consciência maior dos problemas do município. Ele vai ser em contato com os políticos desta terra. Então, vai ter uma comunicação que vai permitir elevar tudo isso no governo. Elevar todos os problemas no governo. Vai valorizar a população da ilha, que tem um sentimento de baixa autoestima. Vai valorizar o turismo, desenvolver o turismo. Desenvolver a cultura, desenvolver os investimentos na cultura e no turismo. Então, tudo é positivo. Tudo será positivo. E nós podemos pensar que no futuro tem que ter um reconhecimento federal. Eu acho que o outro passo será isso. Então, eu quero fazer a cronologia, porque todo mundo sabe hoje como é onde este processo. Porque eu pensei a ideia, mas agora tem muitas pessoas abraçando e nós vamos chegar até que o governador assine e ratifique a lei o 7 de janeiro de 2014. Nós esperamos muito isso. Eu apresentei esta ideia a primeira vez ao prefeito atual da cidade, que é o Rajá Prefeito, Raimundo, no Nato da Hora. E eu falei que, de fato, é muito estranho. O governo do estado não tem interesse para o 7 de janeiro. Teria que procurar um apoio do governo do estado, um reconhecimento maior. Ele não prestou atenção à ideia. Depois, na campanha política, eu apresentei a candidata Marlida. Nós conversamos muito sobre o assunto, mas não se finalizou nada. Depois, eu apresentei a Cláudia Gordilha na Conferência de Cultura, que é a secretária de Cultura e Turismo do município de Itaparique. Ela me falou, vamos falar com o meu filho, o deputado Léo Lomont. Mas nada aconteceu. E eu conversei com Alissane Gonçalves, o secretário da Pesca, Agricultura e Meio Ambiente do município de Itaparique. Ela me falou, ok, de boa, vamos encaminhar para a Lidice da Mata. Não te retorno. E depois, em uma reunião informal com o deputado Marcelino Gallo, na casa de Everaldo, o deputado, no final da reunião, perguntou, tem pessoas que têm um projeto de lei para encaminhar na Assembleia Estadual. Falei, eu tenho um projeto, recomeçou-me do 7 de janeiro. Tinha outro projeto, que foi levantado por Everaldo, a implantação da Universidade da Bahia no município. E o deputado abraçou a ideia. Em uma semana, o projeto de lei estava pronto, com a ajuda de Everaldo e a ajuda de Therese, que procurou a assinatura que precisa, e a ajuda do gabinete do deputado. Nós já fomos duas vezes na Assembleia. Nós encontramos o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, e em breve nós vamos encontrar o secretário de relação interinstitucional na governadoria do estado da Bahia. Esperamos que as coisas vão acontecer. E nós temos uma entrevista do presidente da Assembleia, que fala que vai apoiar o projeto. E nós temos uma entrevista do deputado, que fala que, com certeza, apoia o projeto. A Univo de Itaparica, a primeira reação foi muito estranha. O presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Henningson, falou que tem outra prioridade pelo município, que não precisa da presença do governador, que nós precisamos de emenda para a matalha. Mas ele já refletiu, já um pouco mudou de ideia. Então nós podemos esperar que, além dos partidos políticos, como eu fiz no 7 de janeiro, eu consegui que todos os presidentes de partidos do município de Itaparica fiquem no Parque, homenagem do Caboclo, homenagem do 7 de janeiro, aconteçam iguais para este projeto, porque, de fato, mesmo se é um projeto que pretende unir todos os itaparicanos e todos os baianos, por causa da política, por causa do relacionamento de poder dentro dos partidos políticos, não é tão simples. Então nós esperamos que dá certo além dos partidos políticos. Muito obrigado pela atenção. Eu queria que fosse esclarecido tudo para que todo mundo saiba onde nós somos neste processo. E Maria Filipe abraçou, a associação abraçou. Muito obrigado. E um abraço para vocês!